Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Nunca mais Vou provar do teu carinho Nunca mais Vou poder te abraçar Ou será Que eu vou viver melhor Alô E se for E se for Mais fácil assim Diferente Coração Diferente Coração 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 Nunca mais vou provar do teu carinho Nunca mais vou poder te abraçar Reggae! Ou será que eu vou viver melhor? E se for mais fácil assim pra perdoar? O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Se com você é diferente O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Se com você é diferente Coração Já voltou Coração Só em ao vivo rola essas brincadeiras, velho Coração 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 Amém